Pessoal, eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço a minha calda, mas isso fica a gosto de vocês, tá? Porque tem gente que faz diferente. Eu prefiro caramelizar o açúcar e depois eu vim com a água, tá? E deixar chegar no ponto que eu quero, do caramelo que eu quero, que eu vou tá banhando lá a forma, tá bom, gente? Eu gosto do caramelo bem vivo, não gosto daquele caramelo clarinho, porque acho que o que dá também a beleza no pudim é o tom do caramelo. Então, esse açúcar eu vou deixar ele derreter, tá? Ele vai derreter. Aqui eu coloquei 300 gramas de açúcar, aí depois eu vou vir com mais ou menos 150 ml, 200 ml de água, tá bom? Pra ele chegar no ponto do caramelo que eu quero. Olha, pessoal, o derreteu, agora você vem com a água, tá? E cuidado. Bora deixar derreter. Não pode mexer mais, tá, gente? Senão vai ficar a sua calda. Tá? Agora vai derreter, tá vendo? Deixa eu só bater aqui, tá vendo que tá duro, ó? Então, isso tudo vai derreter, aí sim. E antes de colocar na forma, eu sempre deixo dar, não tanto pra não endurecer, mas eu deixo dar uma leve amornada, tá? Olha, já derreteu bem, tem que derreter tudo isso, ó, no fundo, indactar, tá? E cuidado, gente, pra não queimar a sua calda, porque senão vai ficar aquele gosto horrível de amargo. Beleza? Amores, tá quase chegando no nosso ponto, olha como é que já está. Gente, acho que a parte mais chatinha de fazer um pudim é a parte da calda, porque a gente tem que aguardar, tá? E o ponto dela. Aqui é aguardar o ponto dela, não é igual o pudim que a gente põe tudo lá, bate e pronto, né? Então, é a parte que nós precisamos realmente aguardar. Não adianta ter pressa, não adianta fazer a la rala, não adianta... Porque senão o aspecto do seu pudim não vai ficar... Bom, gente, voltando aqui, eu esqueci de tirar o sinal do Wi-Fi aqui, aí me mandaram mensagem, cortou aqui a gravação. Tava falando pra vocês que precisa de paciência, ó, tá vendo? Já chegou mais num ponto, já fiz aqui o testezinho da bala, ainda não ficou. Eu pego sempre um pouco assim e coloco... Ainda não ficou o ponto do caramelo que eu quero. Eu preciso, mas tá quase lá. Minha calda já está boa, vou desligar, tá? Pra não passar. Eu vou deixar ela só dar uma leve esfriada. Coloquei baunilha também nessa minha calda. Porque eu fico aquela impressão, se eu colocar agora... Olha, gente, olha o tom. Tá bem caramelo, viu, gente? Vocês estão vendo pela... Tô mexendo pra vocês verem, ó. Tá? Vou dar uma leve esfriada rapidinha aqui nela pra pôr na forma. Pessoal, vocês devem estar se perguntando como é a minha esfriada de caramelo, né? Eu tiro, vou passando de uma vasilha pra outra, antes que ela perca, né? Antes que esfri totalmente, não dá pra me usar. Mas agora, ó, vou colocar aqui na forma. Eu coloco sempre um pouco aqui. Agora eu vou rodear ela aqui, pera. Olha que lindo, gente. Olha o tom. Pessoal, nossa calda tá feita e nossa forma caramelizada, olha. Agora vamos no preparo do nosso pudim, tá bom? Enquanto isso, ela vai dar uma esfriada aqui e vamos preparar o nosso pudim. Então, pessoal, aqui no mesmo liquidificador que eu fiz, o leite condensado, tá aí no vídeo que eu fiz aí, tá bom? Então, vamos reaproveitar, tanto que eu nem lavei, tá? Aqui nós vamos colocar quatro ovos. Uma medida e meia da quantidade da caixinha de leite condensado, tá? No caso aqui, deu dois copos, gente. Duas xícaras. Não, deixa eu ver aqui. Dois quantos ml? Deu um copo, dois copos. Nossa, tô muito ruim de vista. Ah, dois copos. É isso mesmo, deu 500 ml. E vou estar usando, então, o nosso leite condensado caseiro e uma colher e meia de mais. Por que que eu tô usando uma colher e meia? Eu acho essa marca dessa... Não é mais ainda. A marca desse amido de milho que eu uso aqui, que é o único que tem aqui na cidade. É uma marca aí que eles usam aqui no interior. Eu acho ele muito fraquinho, muito fraquinho mesmo. Então, quando eu for lá na outra cidade, eu tenho que trazer o... Verdade é essa. É aquilo que eu falo pra vocês. Tem ingrediente que é melhor você comprar aquela marca que já é conhecida. Pode ser até um centavo ou um realzinho mais caro, mas é melhor você ter ela, tá? Não é desmerecendo essa marca, mas eu acredito que na qualidade que eu preciso pra fazer algum tipo de receita, alguma receita, tem que ser da marca, tá bom? Aí vamos colocar. Então, por isso que eu tô usando aqui uma colher e meia. Dessa marca, porque lá em São Paulo eu já usei outras marcas de amido de milho e gostei. Dava o brilho que eu precisava no meu yakisoba. Dava a consistência que eu precisava em alguma receita. Só que essa marca aqui, gente, não me acertei com ela. Nossa, o que é isso, Jesus? Bom, gente, agora vamos bater, tá tudo aqui misturado, tá? E colocar na forma. Oi, pessoal, voltando aqui, ó. Deixa eu mostrar algo pra você. Tá vendo que nossa calda tá firme? É esse ponto, porque ela vai pro micro-ondas, ou se você for fazer sua calda no banho-maria, é o mesmo jeito, ela tem que ficar nesse ponto. Quando você toca nela, ó, tá vendo? Por quê? Porque ela vai passar por essa coxão e depois ela precisa derreter, tá bom? Agora vamos colocar aqui no assado. Ó, nossa massa já tá pronta, ó. Tá bom, ó. Coloquei baunilha e vamos lá. O micro-ondas é lá na casa da minha mãe, então vamos pra lá, tá bom, pessoal? Eu tô aqui no salão. Lembrando, pessoal, que a potência é de até 10 minutos, em potência alta, aliás. Mas também varia muito de forno, de micro-ondas, tá bom? Então vocês vão, fiquem de olho. Não precisa tampar, como o bolo não precisa tampar. Vocês viram que ficou bem altinho, né? Porque eu aumentei ali a minha receita, coloquei um pouquinho a mais, mas eu vou deixar a descrição certinha aí. Aí vocês, só dobrar a receita de vocês, ou fazer na quantidade mesmo. Pessoal, agora eu tô levando ao micro-ondas, tá bom? Por 10 minutos, mas vai precisar de mais. Vamos ver agora, porque como eu falei pra vocês, depende de potência, tá, gente? Não, precisa, tá vendo, ó? Precisa de mais. O micro-ondas da minha mãe eu acho muito fraco, entende? Vou deixar mais. Eu vou colocar mais 10 minutos, mas a cada 5, vendo. Tá vendo? Tá na potência... Tá na potência alta. Tá na potência... Tá na potência... Cada 5 minutos eu venho ver. Pessoal, deu 5,25. Eu acredito que eu vou deixar mais uns 2 minutinhos. Tá vendo aqui em cima, ó? Tá? Ainda precisa de mais uma coxãozinha aqui no micro, tá? Pessoal, deu os 20 minutos certinho, porque eu me lembrei, gente, que eu tinha dobrado a receita. Se eu dobrei a receita, eu tinha que também dobrar o tempo de coxão, né, no micro-ondas. Então, deu 20 minutinhos. Eu vou tirar agora, deixar esfriar e depois venho com ele desenformado e vou cortar uma fatia pra vocês verem. Nesse inteirinho eu vou deixar meu celular carregando, porque já apitou aqui que a bateria dele tá... Já tá se esgotando, tá bom? Aguardem. Olha, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó, como é que ele tá firme. Tá vendo? Agora ele ia esfriar, tá bom, gente? Oi, pessoal, vamos desenformar agora o pudim, tá? Ele ainda tá morninho, mas já não tá tão quente, tá bom? Eu vou colocar aqui... Minha mãe, o prato que ela tem ali é muito grandão. Então, eu vou colocar aqui nessa forma, onde eu geralmente ponho meus bolos, porque ela é altinha. Tá vendo? Aí, tá bom? Olha, gente, fez uma... Na hora de, por causa das pontas da forma, ficou meio tortinho. Mas olha o nosso pudim. Vou limpar daqui a pouco, pra vocês verem. Olha. Nosso pudim de micro-ondas, feito com o nosso leite condensado caseiro. Olha como ficou a forma, gente. Saiu direitinho, olha. Caramelizou. Pessoal, eu vou cortar, apesar que tá morno ainda, mas eu vou cortar, porque muita gente, às vezes, prefere ver como é que ficou por dentro, né? Cortado, né? Então, vou cortar aqui. Pra vocês verem. Mas ainda tá morno, tá? Vocês viram, gente, que não precisa ter os ingredientes, muitas vezes, em casa, tem como a gente substituir, como a gente fazer os caseiros mesmo, na nossa casa, pra poder comer aquela receita que a gente tá com vontade? Basta querer fazer, gente. E morno é muito ruim. E eu com mamão, peraí, pessoal. Olha aí, gente, o nosso pudim. Tá? Olha como é que ele ficou. Nosso pudim de leite condensado. Leite condensado caseiro. Não tem como. Olha a consistência. Gente, espero que vocês tenham gostado dessa receita. Dá tempo de vocês fazer pra janta, tá bom? Sobremesa da janta, ou lanche da tarde mesmo. Mas eu vou carregar agora, vou tentar ver se consigo postar pra vocês ainda fazerem pra janta deste domingo. Se não, vocês fazem durante a semana, tá bom? Então, pessoal, muito obrigada pelo carinho. Espero que tenham gostado desta receita, tá? Façam, porque vocês não vão se arrepender. E é isso, gente. Tá bom? Um beijão pra vocês. Fiquem com Deus. Curtam aí nosso canal. Obrigada por vocês que têm se inscrito, deixado comentários, muitos comentários ainda em algumas receitas. Fico muito feliz por isso, tá? Um beijo no coração de vocês. Bom restante de domingo. Uma semana abençoada. E compartilhem, curtem, comentem aqui no canal Aromas da Cozinha. Eu sou a Amanda Costa. Um beijo pra vocês. Tchau, gente.